Eu vou fazer... Ó, time B, hein? Ah! Eu e o Fragoleta de novo. É! Eu e o Fragoleta. Tá, passo pra cá. Esse aí não tem que fazer. Aí, nós vamos fazer o seguinte. O time de hoje é da final do Mundial. Olha aí, ó. Então tem o time do Manchester City. Me dá os ondas do City. E o time do Fluminense. Aí, aqui a gente tem as outras cartinhas que todo mundo já conhece aí, mas vou explicar mais uma vez, que é sempre bom. Dá pra substituir quando a gente chegar na sexta rodada. Isso. A gente vai tirar essas cartinhas aqui. Vai escolher duas delas. Um time tira uma, outro time tira outra. Calma. E aí, aqui, ó. A gente pode... Rouba o do... Rouba o jogador já escolhido do adversário. Jogador escolhido pelo time adversário, né? Esse aqui é um jogador surpresa. Então, alguém que não tá aí pode entrar. A produção vai colocar. A nossa produção pode colocar. Esse aqui é um goleiro. Então, se sair, a gente não tiver tirado o goleiro ainda. Se a gente sortiu, nosso time tem que pegar um goleiro. Obrigatoriamente tirar o goleiro. Obrigatoriamente. Se, por acaso, a gente já escolheu o goleiro, essa cartinha foi com Deus. Não valeu de nada. E esse aqui é espelho. Então, se o time adversário pegar um lateral, necessariamente a gente precisa escolher um lateral, tá? Então, eu vou embaralhar aqui, mas é só na sexta rodada. Rapaz, quem a gente vai pegar primeiro? Não, eu já falei. Você tirou daquela vez e ganhou. Primeiro que você vai jogar. Paro. Ímpar. Ganhamos. Eu sempre tenho estratégia para o paro. É. Você sabia? Eu coloco... Não dá certo pelo risco. Não sei se você percebeu que não dá certo. Ele não usou, né? Diz que você não usou a estratégia dessa vez. Eu tenho, mas não usei. Eu não vou contar o que eu vou contar. Não, é que tu vai jogar depois de novo. Tu fica à vontade, porque... Não, você sabia aqui, você sabia aqui... Mas não funciona, cara. Tu pode contar, não funciona. Não, não vou, não. Porque vai funcionar ainda. Eu já sei qual é. Você só vai lá. Durante um tempo, a alma... Essa foi absurda. Na época de esporte interativo... Sabe quem tem uma estratégia para contar também? O Santos contra o Barcelona. Eles têm uma estratégia infalível. Eu ia falar uma boa aqui. Eu vou lá, mas... Nossa, cara, deixa eu só falar. Eu sou humilhado aqui. Eu te amo, Fragosinho. Deixa eu só falar. Deixa eu só falar. Vai. Na época do esporte interativo, que precedeu a TNT Sport, a gente fazia aqui um retiro empresarial, que você tirava uma semana e levava as lideranças da empresa para um lugar para fazer, pensar a estratégia do ano seguinte, sei o que. E tinha uma Olimpíada, que você fazia esporte, fazia vôlei de praia, corrida, não sei o que. Entre as provas da Olimpíada, tinha um campeonato de Paroímpa. Era uma maluquice, meu irmão. Era uma maluquice. Você ia lá melhor de cinco no Campeonato de Paroímpa. Mas qual que é o objetivo do Campeonato de Paroímpa? Não, porque eram equipes, né? Tinham dividido. Era só para divertir, meu irmão. Ah, só diversão. Era tipo uma Olimpíada. Você pegava metade da galera, time azul, metade da galera, time amarelo. E aí tinha um campeonato de Paroímpa, meu irmão. Era uma maluquice. Se o Rodrigo tivesse lá, ele ia usar muito a estratégia dele. Ia perder. E um gritando na cara do outro, ia fazer a estratégia de esconder a mão e não sei o que. O Vitor Sérgio é uma maluquice. Ó, vamos começar? Quem que você acha? Esse. Perfeito. Perfeito. Rodri. Aí é loucura. Perfeito. Embora o Rodri não agregue muito voto, mas tem que ser ele mesmo. Não, tem que ser. Vai. Vocês. Deixa eu ver aqui. Era ele mesmo? Julian Alvarez. Julian Alvarez, tá bom. Vamos aqui? Ó, e outra? Quem? Rápido, tá? É. Eu pensei ou nesse ou nesse aqui. Sim, mas é bom isso aqui também. Também. Porque mata e joga. Tá bom, vai. Ou então esse aqui. Não, acho que vai demorar. Ah, tá. Não, acho que vamos nesse primeiro. É? Acho que sim. Mas, ó. German. Acabamos de falar isso aqui. É, porra! Caralho, vocês foram bem. Parabéns. German. Parabéns. Que delícia que é quando a gente consegue ferrar vocês. Vai. O quê? Qual que você acha? Fala aí. É o que eu te falei, pô. Eu não percebi. Aqui, ó. Ah, sim, 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 sim. Quem? Pode falar. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Vocês foram muito bem, cara. A gente tinha acabado de falar. Vamos pegar o cano. Aqui? Isso. Aqui, ó. Pega o cano. Como é que é? Pega o cano. É... Marcelo. Marcelo, tá. É... Eu acho que era aqui, ó. Se eles pegarem, a gente fica meio ruim aqui. Entendeu? Também pensei. Fui enrolado. André. Também pensei nessa. Oh, André, tá. Ué. Do outro lado tem um lateral aqui. Sim. Pô, vamos aqui. Muito grande. Rubem Dias. Rubem Dias. Vem pro nosso vídeo. Mas deixa a gente colocar ali, senão em banana, né? É isso. Rubem Dias, então, tá no nosso. Walker. Kyle Walker. Kyle Walker. Corum bem. Tá. É... Vamos pensar agora. É... Opa, olha... Os dois saíram do quadro. Mas tá do bom. Que faz parte do jogo, tá? Não é... Deixa eu ver. Teve isso aqui, né? Essa imagem. Ó. Cara, agora... Ah... Ó, aqui, ó. Importante aqui também. É, a gente tá meio... Ah, vila. Não, não. Do outro lado. Mas aí só tem o lateral e o goleiro. Aí... Não, né? É porque eu não tô ligado, não. Deixa eu ver na linha. Não? Não sei. O que você pensa? Não, pode ser, pode ser. Pode ser? Nino. É. Vai. Aí... É... Vardial? Vardial. Vardial. Chegamos... Peraí. Botou lá. Chegamos na sexta e a gente pegou o Vardial. Aí foi o Vardial. Boa. Agora chegamos na sexta. Pega uma cartinha, Vessi. Pega uma cartinha, Rodrigo. Pode abrir já? Pode. Pode. Mostra. Espelho. O nosso é um jogador surpresa. Ah, vocês são o primeiro, então... A parte de vocês funciona. Cadê o nosso jogador surpresa? Produção... E baralhado de novo? Não. John Kennedy. Não me irrita a produção. John Kennedy? É ele? É ele. Tá bom. Pode botar ele ali na ponta esquerdinha. Vai fazer o gol do título! E aí a gente tem que espelhar um atacante? Tem que espelhar um atacante. Tem que espelhar um atacante. Ah, e eu acho que beleza. Acho que é... Ou isso aqui, ou isso aqui. Numa dessa? Ah, eu vou, hein? John Arias. John Arias. Perfeito. Gosto afrontar. John Arias. Deixa eu ver. Aí eu acho que a gente tem que ir aqui, né? Não, eu iria... Então tá faltando o quê no nosso? Aqui ou aqui? Não, ou esse aqui. A gente precisa do meio campo agora, entendeu? É, sim. Ah, já pegaram. Aqui, né? É. É... PH! Se a gente pegar aqui... A gente precisa de uma meiuca, o quê? Que pense o jogo. A gente... PH! PH Gans. Vai lá. A gente vai de... Jack Grealish passando o Bernardo Silva pro meio. Tá bom. John Arias na ponta direita. John Arias na direita, Bernardo Silva no meio e Grealish na ponta esquerda. Calma que a produção vai organizar as ideias de vocês. O que vocês querem? Bernardo Silva vai ser... Pode botar como se fosse um 4-2-3-1. Isso, vai se botando aí pra ele. 4-2-3-1. É. Ou esse aqui. É, eu iria nesse aí, eu acho. Ah, sei que o outro tá... Portuguinha tá... É, Matheus Nunes. Tá bom. Agora vai. Vai dentro. Cadê? Matheus Nunes. Tá lá. Vai lá qual que tá faltando. Pra meio e pra direita. Eu vou te falar aqui. Tem que ser aqui, ó. É, vai ter que ser, né? Ah, tem muito pra onde eu imagino. A canje. A canje. Então agora é esse. Né? É. Sim, vai só... Tá, é, acho que sim, acho que sim. Quer dizer, nos falta lá... É, o... É, pode ser, pode ser. É isso? É... Martinelli. Peraí, deixa eu só fazer uma explicação que vai entrar o... Martinelli agora. Só fazer uma explicação como entrou um jogador surpreso. Obviamente vai sobrar um jogador ali, né? Só pra... Pra galera... Quem que sobrou, deixa eu ver. Entender. É, tem ainda Keno, Felipe Melo, Samuel Xavier, os dois goleiros. Se precisar, empurra aqui e bota aqui pra lá. Eu tenho dificuldade de enxergar, né? Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Pode ser? Vai. É a nossa já? Sim. Rico Lewis, bota de volante aí do lado do André. Tá. É, vamos aqui. Pra um acaso sobrar, vai sobrar ali pra... Goleiro Ederson. Pô, fechado, que o Fábio vai fazer o milagre do título. É isso. O Fábio vai dar o título pro Fluxo. Ederson. É... Aí Fábio pra eles. Fábio. Ah, tu já escolheu o Fábio, não. Não, não, não. Não precisa jogar. Ah, entendi. A não ser que você escolha o Keno pra botar de goleiro. É. Você pega o Fábio pra jogar de ponta direita. É, de lateral. Mas escolha agora não. Cara, eu vou... Acho que a gente tem que ir pro aquilo lá. Tem que fazer essa movimentação, tio. Eu acho que, principalmente pela semifinal jogada, o zagueiro, Felipe Melo, que semifinal e que campanha de 2003, Felipe Melo, empurra o Vardial pra lateral esquerda. Tá, então é o Felipe Melo. E vamos jogar bem parecido com o City, né? É. A gente vai jogar com a linha de defesa, o Walker, a Kandir e o Vardial. Só vai trocar o Rubem Diz. Samuca. Samuel Xavier. Samuel Xavier. Aí Samuel Xavier entra no nosso. Pô, te falar, gostei do nosso time, mané. Os dois times ficaram bem bacanas. Ficaram legais, mano. Ficaram legais, né? Ficaram legais. E os dois ficaram legais. E sobrou o Keno. Kenaldo. Kenaldo. Kenaldinho. Eu acho que no meio pra frente, eu gostei mais do nosso. Sendo bem sincero, assim. Bom, o... É, os dois estão muito legais. A enquete está no ar. Mas eu gostei mais do nosso. Pra galera votar. Assim. Fábio Fon ali. O nosso goleiro é melhor. É. O nosso lateral é melhor. Respeita o Fábio Fon. O nosso meio-campo é melhor. Pô, a gente tem um lateral... Pô, desculpa. Se tu quiser comparar o Marcelo com o Vardial, a gente vai ter um... A diferença do lateral-direito é enorme. A gente tá pegando o melhor lateral-direito do mundo, pô. A gente tem o melhor lateral-direito do mundo hoje. Não, não, senhor. A gente tem... O Alexander Arnold é o melhor lateral-direito do mundo. O Arnold morreu. Ei, até outro dia eu tava falando de jogar de meia. Não. Tavam pegando ele pra jogar de meia, gente. Pera aí. Pera aí. Calma, calma. Você tá pedindo voto, tá perdendo a linha. Tá perdendo a linha. Não, o Arnold tava pra jogar de volante outro dia. O Rubem Dias e Nino. O Rubem Dias e Nino. Uma zaga de Premier League. Começando com o Rodri. Uma zaga de Premier League que o Nino tá indo. Uma zaga de Premier League que o Nino tá indo. Uma zaga de Premier League que o Nino tá indo. Não, isso aí é não. Vou dizer, vou dizer, eu vou dizer, é 75% pra mais. É 75% pra mais. Eu gostei demais. Já tá aberto lá, é 75% pra mais. Parabéns, irmão. Vai de cacho, velho. Você começou com o pé direito, cara. Foi muito bom. Eu? O Fragoso nunca fez o Tira-Time? Nunca tinha feito? Nunca tinha feito. Isso é Rodrigo Fragoso, né? É gostosinho o Tira-Time. Esse daí é... Fragosinho deitou. É uma grande ideia da produção. Eu gosto muito desse Tira-Time. É 75% pra lá. Deu mais. O time de vocês é muito bom, é verdade. Mas é 75% pra lá, rapaz. Não, eu acho que ficaram equilibrados. Vocês ficaram bons. 75% ficaram bons. Mas o nosso é melhor. Mas o nosso é melhor. É uma rivalidade necessária. É a nossa melhor. 75%. Cara, só... Só tem um argumento pro time de vocês, Nayar. Hoje é um argumento justo. Só o trio ali. É aniversário do Vitor Sérgio Rodrigo. Na borra. Eu estou no outro time do VCR. Na borra. E o Alassi já está chorando. É neto. É mérito. Eu queria dizer pra vocês que... O nosso time é melhor, mais equilibrado. Vamos lá. Vamos ao time. A enquete está resolvida. Já? Que isso? Ué, mas já? Que isso? Já acabou. Se o Vitor Sérgio falou que tem um tempo médio gigantesco aí, deixaram a enquete aberta um minuto e meio. Vou dizer pra vocês. 52% para... Pelo sorriso dela, o que você acha? Ah, já deu. É nosso, porra! Peraí, mas quantos votos deu? 52 a 48. Deu 3 votos. Um da Tainá, um do Vitor Sérgio. 48. 1.200. 1.200. 1.200 votos. 1.300 votos. Parabéns. Acabou de subir. 53 a 47. Vamos, cara. Parabéns. Parabéns.